Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada. Hoje, dia 19 de junho, nesta quarta-feira. Chegamos aí ao meio da semana e Deus já fez muito em nós, mas quer fazer muito mais ainda. Vamos lá, vamos juntos para essa nossa meditação, para aquilo que Deus quer falar conosco a partir da Sua Palavra, essa Palavra que se encarna na nossa vida, que é presença, é uma presença real. Então, Deus está conosco e Ele permanece conosco e hoje Ele vem nos falar mais uma vez. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vamos juntos ao texto bíblico. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orar, diz, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e reza ao teu Pai, que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuar, diz, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que está jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a tua cabeça, e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, estamos aqui diante de um texto bíblico do Evangelho de Mateus. É um evangelho que a gente escuta com alguma frequência ali no período da quaresma, no comecinho da quaresma. Vai falar aí dessas três práticas quaresmais e espirituais, que não precisam ser vividas, obviamente, somente durante a quaresma. Então, muito bom a gente estar aqui em junho, a gente estar no meio do tempo comum, estar no meio do mês, inclusive, e a gente escutar sobre isso, porque a gente sempre tem que ser lembrado sobre esse assunto, e principalmente sobre essas três práticas. São três práticas muito básicas e muito basilares. Elas dão uma base para a gente viver cada vez mais aquilo que Deus quer de nós. Então, vamos lá aqui, vamos para alguns pontos de reflexão. Eu queria começar lembrando que esse evangélico, ele é destinado aos discípulos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, e nós caminhamos como discípulos de Jesus. Nós estamos neste caminho, sim, aprendendo com o Mestre. E o Mestre veio nos falar hoje, veio falar aos seus discípulos, veio falar hoje para ti, veio falar hoje para mim. E o grande alerta de Jesus aqui, eu falei das três práticas ali espirituais, mas o grande alerta de Jesus é ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Então, vamos entender isso aqui. O grande alerta de Jesus aqui é sobre o escondimento. É sobre a gente não querer um reconhecimento aqui nesta terra. Se as pessoas não estão vendo o nosso progresso, se as pessoas não estão vendo, que nós estamos buscando uma vida espiritual real, efetiva, tudo bem, meus irmãos, né? Deus que veio escondido está vendo. Então, a gente não faz as coisas para aparecer. Se essa for a nossa motivação, se é aquilo que está lá no nosso coração, Jesus está aqui nos alertando. Não, não faça isso, né? Não é por aí. O caminho não é esse. Então, todo esse evangelho, Jesus coloca como plano de fundo e deixa claro logo no começo que tem a ver com essa questão do escondimento. E como isso é forte para nós, né? Como é forte a gente lembrar que nós precisamos estarmos escondidos na vontade de Deus. Escondidos para que Jesus apareça, para que Deus apareça. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Um pouquinho antes desse evangelho de hoje, Jesus fala exatamente isso. Essa passagem ali, falando sobre a luz. Que a nossa luz, ela brilhe mais para que Deus seja reconhecido. Então, na verdade, é a luz de Deus que está brilhando. Então, vamos juntos aí entender e lembrar essa questão do escondimento, do reconhecimento humano. Não é isso que Deus nos pede, não é isso que Deus quer. Certo? E aí, mas, providencialmente, acredito eu, Jesus fala sobre essas três práticas. Fala sobre o jejum, fala sobre a esmola e fala sobre a oração. E eu acho que a gente pode trazer isso para a nossa oração no dia de hoje. Como eu falei, são práticas que durante a quaresma a gente escuta muito falar sobre isso. Mas, e o restante do nosso ano? E hoje? Hoje, nesse dia 19 de junho, o que é que a gente tem feito aí com relação ao jejum? O jejum, a abstinência, a mortificação, ela ficou só na quaresma? Ou a gente ainda também tem essas práticas? A gente também consegue viver um chamado todas as sextas-feiras a gente fazer, sim, lembrar da paixão de Cristo, lembrar das mortificações. Então, eu acho que vale a pena a gente trazer para a nossa oração. Muitas pessoas também usam a quarta-feira como um dia ali de mais penitência, de mais jejum. Então, hoje é um dia muito propício para a gente trazer para a nossa oração. Claro, como Jesus falou aí, não é dizer para todo mundo que está em jejum, dizer para todo mundo que está em abstinência. Não, eu vou levar isso para a oração de uma maneira muito simples, muito alegre, muito viva, viver, vivenciar essa prática aí do jejum. O outro ponto é a questão da esmola. Sim, né? Como eu tenho olhado para aqueles que mais precisam? Para aqueles que não têm nada a oferecer? Como eu tenho vivido a esmola? A gente vive numa sociedade que normalmente a gente, com muita frequência, encontra irmãos que estão precisando e muitas vezes precisando muito. Eu estou conseguindo vivenciar isso? Eu tenho me organizado, inclusive, para isso? A própria questão do ser feliz não é exatamente uma esmola, mas dá para a gente trazer para a nossa oração também. Eu tenho vivenciado aí a minha oferta, eu tenho convidado mais pessoas, eu tenho evangelizado, eu tenho vivido aquilo que a comunidade me propõe. A gente está aí no dia 19 de junho, a gente pode avançar ainda mais, a gente pode fazer com que o final do mês não tenha tantas emoções ali com relação à nossa meta de 100%. A gente pode e deve passar muito esse 100% porque Deus quer fazer muito mais em nós e na nossa comunidade. Então, dentro desse aspecto, vamos levar para a nossa oração, vamos deixar Deus falar com relação à esmola também. E o terceiro ponto é a oração. A oração, como nós temos vivenciado? O próprio Palavra Encarnada que você tem trazido para a sua oração, você tem meditado sobre isso, deixado Deus falar, conversado com Deus? A oração é esse diálogo com Deus. Esse ano de 2024, não sei se você sabe disso, mas o Papa Francisco, ele colocou como sendo um ano de oração, o ano da oração. Claro que todos os anos são anos de oração, mas esse ano especificamente, o Papa nos chama, nos dá aí, nos faz esse convite para nós mergulharmos na oração. é um ano de oração em preparação para o jubileu, para o próximo ano que o Papa já falou que é o ano da esperança. O ano de 2025, a Igreja celebra esse jubileu da esperança. Então, nesse ano, é um ano de intensificarmos a nossa oração. De maneira especial, essa oração pessoal, a oração também na Santa Missa, na Eucaristia, enfim, traga aí, veja que pontos concretos eu posso melhorar na minha vida de oração. Nesse Evangelho de hoje, Deus também nos lembra sobre isso. E vamos pedir para que Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela que é a Mestre da oração, ela que trazia todas as coisas para o seu coração e meditava no seu Imaculado Coração, vamos pedir que a Nossa Mãezinha, ela nos ajude e ela nos ensine a vivenciarmos tudo isso muito bem. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.